Pra quem não viu, eu gravei um vídeo aqui falando sobre a conversa que teve aí o Habib Nurmagomedov com o Dan White que quebrou o protocolo aí do UFC. Que protocolo foi esse? Aquele de o presidente da organização entregar o cinturão para o campeão. O Habib pediu ao Dan White que ele entregasse aí o cinturão ao Islamahashev com o argumento de que ele, Habib, nunca o perdeu e que aquele cinturão era dele e que ele queria passar para o seu amigo. O que que ele quis dizer com isso? Aposentou invicto, aposentou como campeão e em outras palavras ele disse que o Charles nunca foi campeão da divisão porque foi o Charles que lutou contra o Xander pelo cinturão vago e acabou aí se tornando campeão, depois defendendo o cinturão contra o Poirier e contra o Gate. Ele não falou que o Charles nunca foi campeão, mas o que ele disse significa exatamente isso e significa também que o Islam não é campeão, tá? Que o campeão é ele. Ele quis ali puxar o saco do amigo e tal, mas não. Então, assim, e o que que eu tenho a dizer sobre isso? O título do vídeo aí, o Charles nunca foi campeão de verdade. Eu discordo completamente aí do que disse o Habib. Ele aposentou como campeão, aposentou como campeão. Só que no momento em que ele aposenta o cinturão fica vago. Então o que pegar depois é o campeão e ponto. Até porque, eu não sei se o Habib se lembra, e se você que tá aí do outro lado me assistindo se lembra, mas o Habib Nurmagomedov não ganhou o cinturão peso leve do campeão, não, tá? O campeão era o Conan McGregor, que saiu pra lutar boxe lá contra o Floyd Mayweather e foi destituído do seu título. Ele perdeu o cinturão sem lutar. E aí o Habib Nurmagomedov lutaria contra o Tony Ferguson pelo cinturão vago. O Tony Ferguson se machucou lá naquela questão dos cabos, que porra... É impressionante o que aconteceu pra essa luta nunca rolar, não é mesmo? E aí o Habib Nurmagomedov iria lutar contra o Max Holloway, que era campeão da categoria de baixo. Acabou que o Max Holloway não teve saúde o suficiente pra cortar ali o peso, não deixaram ele lutar. E essa luta caiu no colo do Al Iaquinta, pelo amor de Deus. Além do Iaquinta ser um lutador completamente irrelevante pra organização, um lutador ruim... Ah, falta de respeito? Não. Tem pessoas que fazem aquilo bem e tem pessoas que fazem ruim. Você pode vir aqui e achar que o meu canal é ruim. Qual o problema? As pessoas têm direito de opinar. O Iaquinta é um lutador ruim, é um lutador irrelevante e nem valia o cinturão pra ele. Só valia para o Habib, pela questão de peso. O Iaquinta não bateu peso. Ou seja, foi tudo... Tudo errado. Tudo errado. E o Habib foi campeão ali. Contra um Zé Niguinho. E aí? Por que ele se sentia campeão ali naquele momento? O campeão era o Cando Magrego, não é não? Porra. Essa fala do Habib e do Magomedov não fazem sentido nenhum. É claro que ele quis ali um gesto de nobreza. Não, quero passar o cinturão pro meu irmão. Mas porra, ele podia só pedir pra passar o cinturão pro amigo dele, cara. Precisava dizer que ele era campeão ainda, que ele não era, porra. Ele saiu. Caramba, bicho. Então quer dizer que o meio médio nunca teve um campeão. O Jorge Sampierre aposentou e agora o Usman pegou o cinturão emprestado. O Rob Lauer pegou o cinturão emprestado. O Udre também. Agora o Leon Edwards também. Ninguém aí é campeão de verdade. É isso. Aí ele foi campeão peso médio também contra o Bisping. De lá pra cá, o Ita que não é campeão. O Adesanya não é campeão. Pô, tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Nada a ver essa fala do Rabib Nurmagomedov. Pra mim, tem um pouco de soberba aí. No vídeo que eu fiz, eu nem analisei isso daí. Eu nem parei pra pensar. Mas tem soberba aí na questão de porra. Eu ainda sou campeão. Mas pera lá. De fato, o Rabib só foi campeão quando enfrentou o Conor Magregor, então. E o venceu. Porque o campeão, de fato, era o irlandês. Então, né? É isso. É assim que funciona pra todo mundo? Pois é, né? Enfim, essa foi a fala do Rabib Nurmagomedov que eu não concordo nem um pouco. Teve soberba que eu não analisei no meu vídeo anterior. Eu não parei pra pensar. Só pensei na parte nobre. De ele estar passando o cinturão ali pro seu amigo, seu irmão. O cara que ele ama pra caramba. Viveu a vida toda junto ali. E tal. O aluno preferido do seu pai. Mas eu não parei pra pensar nessa fala dele. De que eu ainda sou o campeão. Porque eu não perdi o cinturão. Completamente errado. Mas e aí? Eu quero saber qual a sua opinião em relação a isso. Você concorda comigo? E acha que o Rabib teve uma soberba aí? Nada a ver. E o cinturão, de fato, não era dele. Ele se aposentou. O cinturão não é mais dele. Ou não? Você concorda com o Rabib? Ele ainda era o campeão. E de quebra você concorda que o peso médio não tem um campeão. Que o peso meio médio também não tem um campeão. E todas as categorias aí. Acho que em algum momento já teve alguém que saiu sem perder a luta pelo cinturão. E aí? Meio pesado não tem campeão. O Joe Jones saiu de lá sem perder o cinturão. Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentário. Se inscreva no canal aí se você ainda não for inscrito. Aqui você não fica por fora de nada de importante do mundo das lutas. Então aciona o sininho da notificação aí pra não perder nada. Pra não perder absolutamente nenhuma notícia. Fim de semana temos aí sábado. Anderson Silva pegando o Jake Paul no boxe. Eu vou estar passando tudo pra vocês aqui. Hoje ainda sai o meu vídeo de análise e palpite para esse confronto. Durante a luta eu vou estar fazendo a live. Narrando tudo pra vocês aqui do que está acontecendo. E fazer minha análise também do pós-combate. Tamo junto. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.